Música 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 O cara é ruim Tá direto, eu vou Tu é doido E aí? Entrou o que aí na pé do cara? Foi mesmo Olha o cara, tá doidinho lá Controu alguma coisa na pé da Vê? Joga aqui, esse cara que este mundo esmagando Ai do céu Joga, galera Vai lá, tia, ele pra ver Joga aqui Pegava a cabeça dele ali, galera Pegava a cabeça dele ali já era E aí? 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 E aí?